Dane-se o setor, porque os setores são cíclicos, o que é ruim hoje vai ficar bom amanhã. Basta a firma ficar de pé que ela se recupera. Exemplos, a Usiminas estava liquidada há meses atrás, falência, nos falava em Usiminas, em meses ou em um ano, hoje é um sucesso. E CSN, mesma coisa, estava apertadíssima, mas ela ainda teve a vantagem de uma grande mina. A Belgo Mineira, nos anos 2000, teve que se liquidar de tudo, não tinha solução, multiplicou por 50 e tantas vezes em dólar. Até aquela época, foi a maior alta da Bolsa, depois tiveram outras. Então, escolher companhias individuais, independente do setor. Eu, principalmente, gosto muito de coisas simples que dê para analisar. Então, para mim, coisas de tecnologia não tem hipótese de analisar. Então, esquece, nunca me meti. IPO, nunca me meti em nenhum. O IPO presume que tudo vai andar muito bem daqui para frente. Eles fazem o cálculo do ideal quando vendem. Então, é melhor comprar coisa que ninguém quer, que está abandonada, largada, com alguma perspectiva de existência. Algumas não vão acontecer nada, mas basta uma ou duas, numa carteira de 10, que você acerta qualquer outro erro das outras companhias. Uma coisa... Uma coisa dessas que eu lembro que eu acompanhei o IPO, depois eu vi a derrocada e depois eu vi vocês comprando e agora praticamente se encerra, né? Foi o caso da Login, né? Eles fizeram um projeto ambicioso de construção de navios, depois aconteceu uma série de problemas, de atraso, a empresa ficou numa situação financeira realmente difícil, né? E vocês compraram o controle praticamente da companhia e a companhia informou que recebeu uma oferta e aparentemente vocês comunicaram que vão aceitar a oferta, né? E como foi o processo de ter montado uma posição tão grande? Como é que o mercado deixou vocês montarem uma posição tão grande numa companhia como a Login? O primeiro lugar... A posição não era grande, a posição era ridícula. Nós fomos o último a comprar. Essa firma era a Doce Nave, uma firma importantíssima que transportava minérios para a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce começou a achar que é... Vamos pensar só em minérios, vamos largar todas as outras operações paralelas e abriu o capital dessa firma com encomendas em estaleiros de oito, dez ou doze navios para ser pago. Os estaleiros faliram e desapareceu 600 ou 700 milhões de dólares, desapareceu da companhia. E a companhia não tinha, ficou numa situação total de insolvência. até que então todo mundo devagarinho, ela foi ruindo devagarinho. E todo mundo foi liquidando e nós fomos o último a comprar. E quando a empresa inteira valia 15 milhões de reais. Então nós compramos aí, já pusemos 5 milhões de reais, chamamos uma subscrição para ela poder pagar a conta de luz ou pagar o salário... Fornecer lá o dinheiro para poder abrir todo dia. E aquilo foi correndo. Tivemos a sorte de ter um executivo fabuloso que nunca tinha trabalhado como executivo, que era uma... Ele tinha uma gestora e vendeu todas as ações da gestora, sobrou as ações que ele tinha da Login, que não valia nada. Ele falou, olha, é a única coisa que eu tenho, posso trabalhar lá? Falei, vai lá e põe a firma em dia. Ele tocou, fomos muito bem apoiados naquele tempo pelo BNDES. E começou a desembaralhar as coisas. O primeiro assunto hoje é o que é a Hidrovias do Brasil. A Hidrovias foi criada para comprar uma linha do Rio Amazonas que levava minério do Belém até Manaus. Esse é um contrato de 20 anos. São dois navios e uma esteira rolante. Um está pegando, outro está entregando, está vindo, voltando. Faz isso 20 anos. A depreciação do navio está toda combinada. O juro está sendo pago. E isso vendeu por 700 milhões de reais. Ou 700 milhões de alguma coisa, que eu já não me lembro. E com isso foi pago alguns empréstimos que tinham risco de ser executados. Os outros empréstimos foram levando para a barriga, devagarinho, aqui e aqui. A companhia de seguro pagou 50 ou 60 milhões de dólares dos total de 500 que foi perdido nos estaletos. E nós chamamos aí uma terceira subscrição, uma quarta subscrição. E com isso a firma devagarinho foi andando, andando, até o ponto que ela hoje tem 30% do mercado de cabotagem na costa brasileira. Agora, explodiu os preços de transporte de contêiner. Um contêiner que pagava, o ano passado, mil dólares para transportar. Hoje, por 15 mil dólares, o pessoal não aceita transportar o mesmo contêiner de qualquer lugar do Brasil para ir embora. O pessoal que exporta café não tem conseguido espaço em contêiner. Eles pedem seis meses, oito meses, para poder conseguir transportar. Então, houve uma melhora aos preços de navio. Multiplicaram por quatro ou cinco. E os estaleiros do mundo não entregam o navio, não aceitam encomenda para os próximos dois anos. Com isso, despertou interesse desses grupos internacionais e copais passam aqui no Brasil. E apareceu essa oferta que nós... E é o seguinte, na minha visão, quando alguém quer comprar, eu vendo. E quando alguém quer vender, eu compro. É que o mercado é um bom princípio para sair negócio, né? Porque senão não tem jeito. Quando você quer vender e o cara não quer comprar, você está morto. Então, o cara quer comprar e você ainda recusa a oferta. A oferta é boa? Não sei, né? Parece que é boa. Mas e se o mundo mudar daqui para lá, de lá para cá?